Meu nome é Adolfo Lima, eu sou publicitário, a minha pergunta é qual o direito do trabalhador quando sofre um acidente no trabalho? Olá Adolfo, tudo bem? Essa pergunta é muito interessante e importante para esclarecimento a todos os trabalhadores que sofrem com alguma doença profissional ou acidente de trabalho. O trabalhador, se ele tiver sofrido um acidente de trabalho não muito grave, que não exija um afastamento por mais de 15 dias, nesse período de 15 dias a empresa se responsabiliza pelo pagamento do salário. Mas, se o acidente de trabalho for mais grave e que exige que o trabalhador fique mais tempo afastado, ou seja, mais de 15 dias, a partir do 16º dia, quem arca com o pagamento para o trabalhador é o INSS a través do benefício de auxílio-doença acidentário ou auxílio-doença profissional. O trabalhador também tem o direito de, quando ele retornar ao trabalho, depois da licença dele, depois do afastamento, ele tem o direito de ser reintegrado para a função que ele exercia anteriormente, se ele não tiver sequela, se ele não tiver nenhuma incapacidade provisória ou permanente do trabalho. Então, Adolfo, tem uma outra opção que você pode fazer, que é entrar na Justiça do Trabalho mediante ação trabalhista, cobrando indenização por danos morais, em caso de você ter tido algum problema psicológico, moral, por conta do acidente de trabalho sofrido, indenização por danos materiais, pelos gastos que você teve, com os tratamentos médicos, medicações, aparelhos ortopédicos e também indenização por danos estéticos. Nesse caso, se você tiver tido alguma deformidade, amputação de membros, queimaduras. São esses os exemplos que você tem para poder fazer as cobranças na Justiça do Trabalho das indenizações por danos morais, materiais e estéticos. Espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas.